Dinei, eu te dou uma balinha juquinha se você adivinhar qual o pique da Original May. Qual o pique? Acredito eu, pela minha experiência de game, que eu acredito que seja May. Não tenho certeza. Sim. Original May que tem um perfil incrível de mais de... Quantas horas ele tem agora? 223 horas no competitivo de May e 470 horas totais de May. É a inveja de todos os One Trick Pony. Pensa pelo lado positivo. Sabe qual é o lado positivo? É que se ele estiver jogando mal, ele não vai trocar May e a gente vai ganhar. Exatamente, ele vai afundar. É a hora do time Kitsune Mulheres, o time totalmente feminino da Kitsune, explorar essa fraqueza do time Ogro e punir. Já estou vendo, Ellens puxou a Fara que vai trazer aquele cheque na May, não é mesmo? Exatamente, tem a Juni Jen, fica por ali com o Lúcio. Deste, essa menina é brilhante de Lúcio. Ela e Gabriela estão formando uma bela dupla. E vamos ver como é que vão retratar. Olha a Moogle, já pula por ali, vai tentar a nossa. Uma burpa. Aí eu te pergunto, não, eu quero te perguntar, por que uma Fara está no lugar daquele? É, uma Fara não pode morrer assim para o Dumfist. Não pode, não pode. Não pode, não tem cabimento. Foi presa fácil. Exatamente, aí o time Ogro simplesmente foi um Ogro com ela, né? Foi, foi brutal, foi brutal. Começaram a eliminar com potência total. Brutal Terezo. Brutal Terezo. Bate estaca no meio da galera, já vai pulando do Fara, utiliza suas skills para trás, já vão sobrevoando por ali. O Matheus Dragon vai farmando junto com o Tava no Copô. Vem com uma composição até de dois tanques, uma Rantar e uma Zarya. E olha o original Mei, trava completamente de entrada a Kitsune. Agora eles vão avançando, tem que ter calde foco, tem que mirar. Já fica por ali a briguita, pode ser o alvo, mas não tem ninguém nela. E aí complica, já tem o Reagrupar. Desce, todo mundo está entrando e ninguém está matando. Já vem o Impacto Meteor, ok, não pega ninguém. Olha onde está a Mugol, está sozinha. Tem que voltar, tem que pegar a cor. Olha o Batistaca, levanta todo mundo. Se fosse mal, só ia passar um aço. Já vai voltando por ali. É o Tava no Popô. Já vem a Fúria Primata com barreira de som. A original Mei é aquela coisa. Tem uma estrinha de Mei. Se está ganhando, Desce, fica complicado. Nossa, meu. Explodido! Explodido! Eu não sei, Desce. E ainda compromete mais uma Suprema. Importantíssimo o bombardeio a Ellen's DS. Emocionou, emocionou. Dinei, por falarem que está dando mole, né? O que é que entra duro e seco e sai mole e molhado? Macarrão. Macarrão, muito bem, Dinei. Essa é velha, né? Mas nós somos tiozões e a gente gosta de piada do pavê. O que eu estou percebendo no time da Kitsune Mulheres é uma falta de foco. É aquela coisa de mata o Lúcio. Você já viu os coreanos dando cal? Ou os russos? É os coreanos. Eles falam assim... Até a Ana morrer. Até o Lúcio morrer. Meu Deus. Virou festa. E a Divinha já consegue eliminar o giro. A Muggle também já compra. Olha o time da Kitsune virando. Vai ficar complicado. Vai ficar difícil. Vai pegar o ponto. Será que vai dar Kitsune? Vamos avançando. Tem um fúria primata ali da Muggle. Será que vão dar? Será que vão ajeitar? Já dá aquele campo minado. Nossa! Que campo minado lindo que fez o Terezo. E todo mundo morre para o garoto. Vão dominar o ponto. Chega agora a Gabriela de Fara. Vai ficar complicado. Fecha 1 a 0. É, a Gabriela claramente chegou para a Ellen Gazzaroli e falou assim... Sai daqui! Sai! Para mim! Não gostou do trabalho da Ellen. Achou inapropriado o trabalho da Ellen. Não gostou do manejo da habilidade suprema. Não gostou do famoso Rocket Placement. Que é a colocação dos... Você conhece... É porque é o nosso inglês, né, Dinei? O inglês dos guetos de Londres. Muitas vezes surpreende o nosso querido viewer, né? O nosso querido espertador. Então o Rocket Placement é a colocação dos mísseis da Fara, né? É utilizar a utilidade da sua explosão compulsiva e outros recursos. Agora a Ellen Gazzaroli vai para a May. E claramente fazendo um contraponto ali. A May do original May. Que claramente é a May original dessa briga entre Mays. Foi claro? Exatamente. Será que ninguém vai dar? 800 horas de original May. Ou 30 horas de L&Ds. O duelo de May se aproxima. Essa aqui eu vou querer ver, né? Essa aqui. Põe a câmera nas Mays dessa. Vamos ver qual May vai ser mais... Ih! Gabriela eliminou. Tá junto com o time. É uma fama, você é pra dar dano. Vai todo o foco ali pro giro. E a original May... Acabou trolando. Acabou trolando. Trolou o Terezo. Deixou-o para morrer. Não tem coração essa May. Que também é chamada carinhosamente de demônia. Não é mesmo, The May? E olha onde tá a Ellen. Vai tentando consumir. A Gabriela começa a comprar. É uma batalha extensa. Olha só. É um 2v2 dessa agora. É uma diva com uma fara e uma fara... E uma May com o Lúcio. E aí... E aí é aquela coisa. Se não der certo, complica. Já pegam o ponto. De aí, antigamente tinha uma série que passava na TV. Gabriela, Crave Canella. Tinha uma musiquinha assim. Gabriela! É bom pra usar nos treinos aí, né? Pra incentivar o jogador. Quando faz um bom abate, você dá um grito dessa e fica... Opa, opa. Olha só a maldade da garota. Exatamente, querido Deste. Nossa, assume rapidinho. Durante 5 segundinhos. Vamos lá, Ellen Deste. Com essa May maravilhosa. Estarei aqui assumindo a visão mais das Mays. Original May também fazendo um belo trabalho. Opa, opa. Agora briga entre May. Tem o raio congelante. Tem a estaca de gelo. Original May dando aquela trollada. Quem diria May trollando. Conseguiu enrolar o ponto mais um pouco. O Terezo vem literalmente, não trolando, mas rolando com esse rantar. O Dinei está de volta. O comentarista mais emotivo do Brasil. Não emotivo, mas aquele que causa emoção. O emotivo é o que chora, né, Dinei? Exatamente. Você tá chorando no momento? Seria, Dinei, o mais emocionante, então? Mais emocionante, que causa mais emocionante. Seria Dinei cinzento o mais emocionante. Dinei cinzento. Temos 5 supremas de um lado, 200 supremas de outro. É hora do duelo. 5 de um lado e 200 do outro. Sim. Gostei. A Juni já tem sua barreira de som para poder parar. Ó, no surto. Pega entre os jogadores. Barreira de som da Juni. Tem um campo minado por ali. Vai defender, mas a Ellen foi eliminada. Belíssimo que fez ali o trabalho do... Essa equipe Ogro, mas não dá para no cocô. Deu um impacto em 20 horas ali em cima. Não pega ninguém. Mas a retomada da equipe Ogro vai ser fantástica. Vão pegar esse ponto. Estão demorando ainda. Que isso que faz a equipe Ogro? Estão garantindo um pouco de tempo ainda. Só tem a Mogo. Reseta o Meca. Destrói. E vai voltar... Não, não vai voltar porque foi eliminado pelo Terezo. Lá atrás, quem vai voltar vai ser a Ellen. Será que vai garantir o ponto? Não. É um auto-destrói que poderia ter um melhor uso, né? Um uso mais ofensivo. O Meca ali não resetou. Não causou abate. Não garantiu o zoning. Não fez absolutamente nada. Usaram duas Supremas, o time Ogro apenas, a Nevasca e o Campo Minado. É Campo Minado mesmo que fala? Campo Minado é tipo o jogo do Windows 95. Sim. Mas é Campo Minado mesmo. E conseguiu o Terezo ali, realmente, com o Batistaca, posicionar bem os seus adversários. Com a Nevasca não houve movimentação. E lá vem tapa no Popô. O Gisal já vai todo mundo e fica... Ih, o Giro foi pego. O Giro foi pego, não tem foco nele. Agora sim, conseguiu eliminar. Olha o que vai fazendo a Gabriela. Consegue as eliminações. Deixa eu ver aqui. Agora sim, vai sobrevoando. A Fara é a Gabi que ia comprar esse game. Estão com vantagem. Tem que aplicar. Tem que ser o foco agora no Terezo. Mas o Tapa no Popô compra essa briga. Vai ficar difícil agora. De novo ele cai ali. Eu estou começando a entender a estratégia dele, Deste. Ele Uta para tentar pegar a Fara no alto. Gabriela! Só que está errando. E aí você acaba desperdiçando uma Ute. Campo Minado de novo. Junior é obrigado a utilizar sua barreira de som. Quer avançar, quer segurar. Mas o ponto, Deste, é da equipe Ogro. Vai ficando complicado. A Mugo vai tentando dar aquela palmada para todo lado. Vai socando, empurrando. O Tapa no Popô elimina agora, baby. Vai cair na equipe da Kitsune. Pode ser sido talvez a última batalha. Por que não estão resetando, Deste? Estão deixando adivinha-viva. Estão fazendo estratégia de competitivo. E agora mataram. Exatamente. Uma bela tática. A tática do refém. O Terezo está lá na frente. Não vai ser eliminado. Demoraram a resetar a luta. É briga de bar. Estendendo demais. Olha o Jinal May colocando a parede. Para não ter pisão no ponto. Ainda assim tem. Tem briga. Olha só. Vamos ver. É a última briga para ambos os lados, Deste. Provavelmente. Já vem o Impact Meteor. Agora vai cair. Quase cai na cabeça da Gabriela. E já tem agora de novo o Nevasca também. Barreira por ali. Vai parar. Sua pegou. Coitada da sacoia. Foi eliminada. Agora vem aquele bombardeio por cima. A Gabriela tenta comprar. Consegue duas eliminações. Ok. Perfeito. A L fica por baixo. É um 3v3. A Baby obrigada a utilizar a Valkyria. Vai tentar comprar. Será que vai mandar aquele Reis? Se sair do ponto é ser Naime. Não pode sair do ponto. E olha o Jinal May. Congela a Baby. Tem que ficar por ali. Olha só. Vai vindo agora. Adivinha lá atrás a Gabriela. Vai ficando por ali. E Ogro garante a vitória. Não pode ser, Jinei. Depois dessa baita lambança do time Ogro. Começou com uma barreira muito boa do Original May. Bloqueando o caminho do time Kitsune Mulheres até o ponto. Era pra ter ganho ali. Pulou a Muggle sozinha no Winston. E não foi focada. 30 segundos ali no ponto sozinha. Teve todo o tempo do mundo. O time Ogro não focou. Depois um péssimo graviton no meio da nevasca. Pegou somente a Divinha. Que já tava na Mini Diva. Já tinha perdido o Meca. Não houve o combo com o campo minado. Eu não entendo só se o time Kitsune Mulheres se matou ali. Porque, né? Pelo menos... Pô! Pelo menos de Suprema não morreu.